E aí manos, beleza? Aqui quem tá falando é o Iggy, bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje aí, com mais um episódio de Bus Simulator 2016. Isso aí, galera. A gente tá aqui, de volta, no Bus Simulator, e pra fazer mais um desafio. A gente cumpriu lá a linha turística, no último vídeo. Pra quem assistiu lá, ele não tinha nos premiado, né? Não tinha marcado ali como concluído, porque a gente não botou dois motoristas pra rodar. Eu coloquei lá. A gente fez a rota corretamente. Tava lá criada a linha, a gente fez a linha bonitinho. Mas a gente não botou dois motoristas pra rodar nela. Aí eu coloquei lá dois motoristas, e eles foram dirigindo lá, foi resolvido. Aí marcou aqui. Pô, agora temos mais um objetivo aqui, que é esse aqui, ó. Tem uma rota rápida, com intervalo de 10 minutos, ou menos, com duração máxima de 20 minutos. Muita gente não entende o que isso aqui quer dizer. Isso aqui, na verdade, quer dizer. Você tem que ter uma rota rápida, com intervalo de 10 minutos. O intervalo entre uma saída e outra. Ou seja, tem que ter dois motoristas, ou pelo menos uma linha rápida, que o intervalo dela seja de 10 em 10 minutos. Que a linha saia de 10 em 10 minutos. Mais ou menos isso. E a duração da linha em si tem que ter no máximo 20 minutos, entendeu? Mais ou menos. Geralmente, pra isso funcionar, a gente tem que botar dois motoristas nela. Então, é isso aí, basicamente. É, vamos continuando aqui. Ah, intervalo de 20 minutos, com um ponto em cada um dos bairros desbloqueados. Eu vou fazer a linha aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Beleza, galera. Criei a rota aqui, como vocês podem ver, ó. Ela sai do estádio. Vai passar aqui pela ponte. Uma parte, uma beirada aqui desse bairro. É, aí vai pegar a avenida principal aqui e chegar no bairro do subúrbio, né? Show de bola. A gente não rodou muito pra essas áreas aqui, não, ó. Vamos pegar só as avenidas principais. Eu tentei pegar as avenidas principais de cada uma, né? Tá bom já. Tá show de bola. Beleza, galera. Jogo carregado. Estamos aí com a nossa... Como vocês podem ver, aparece no letreiro, tá bem português, ó. Do jeito que a gente escreve lá, ó. 90 rota expressa. Bacana isso, né? Legal. A gente tá com o busão antigo. Aquele duas portas primeirão que a gente teve lá. É bom variar um pouco, tá? Fazendo sempre com o mesmo busão. Vamos ver esse aqui. A gente tá sem articulado na empresa. Não sei se vocês perceberam. Mas em breve eu vou estar juntando dinheiro e comprando mais um articulado aí. Como a gente já testou articulado em um vídeo no passado. Se você não viu, confira. Tá de boa. A gente vai sair do estádio aqui, como vocês podem ver. Foi assim que configurei a rota pra sair do estádio. E ir até o bairro do subúrbio. Cruzando a cidade, né? Todos os bairros. Então vamos lá. Essa rota expressa aí. Galera, eu também configurei lá no menu. Eu não sabia que tinha essa opção, pra ser sincero. Mas eu descobri lá que tinha como você desabilitar. Cobrar passagem em todo raio de pontos que você para. Então eu não tô mais cobrando passagem no caixa aqui, ó. Não uso mais isso. Até porque essa rota é rápida. Eu tenho que fazer ela bem rápido pra dar um intervalo de menos de 10 minutos. Opa, uma porta já bugou aqui. Vamos ver o que que é. Travou a porta. Esse é o preço de andar com o busão velho. Tá de boa. Vamos travar ela aqui. No primeiro ponto já dá cagada, né? Beleza. Fechou. Travou de novo. Fechou de bola. Voltar aqui pro nosso banco. Até perdi o que ela tá falando. Ah, lembrei. É, eu desativei, tá galera? Não tô mais cobrando passagem manualmente, não. Fica a dica aí pra quem não sabia. Dá pra fazer lá no menu. Na opção jogo. Você clica em habilitar caixa. Aí desmarca a caixinha lá que tá escrito caixa lá. E você não cobra mais passagem manualmente. Todo mundo vai usar o cartãozinho. Isso é uma mão na roda, porque eu perdi há muito tempo parando nos pontos pra cobrar passagem. Se for de desejo de vocês, eu posso habilitar de novo e cobrar nos próximos vídeos, tá galera? Só falar aí no comentário. Iggy, volto a cobrar passagem. Eu volto lá cobrar na mão. Mas por enquanto tá desativado aí. Sinalzinho aqui. Vamos esperar abrir. Vocês viram a rapidez que eu parei no ponto ali, né? Mesmo com a porta travando, a gente saiu rapidinho no ponto. Aí começou um andante a ficar suviando, que é meio retardado. E tá de boa. Virar aqui. Um bem de boa aqui. A gente já passou nessa pista aqui com a linha express. Mas não em toda, né? Não em toda pista. Vamos seguindo aqui de boa. Tá legal, tá bacana a paisagem aqui, ó. Então, eita, deu uma alagada bonita agora. Ei, jogo. Tá de boa. Mas quando ele dá isso, o jogo tá bem mal otimizado, tá galera? Aqui tem PC fraco, acho que nem vale a pena comprar. Tá bem mal otimizado ainda. Fazer o quê, né? Vamos virar à esquerda aqui, que tem um ponto na ponte. Vamos deixar os defeitos de lado. Vamos jogar aqui de boa. Vamos aproveitar a gameplay. Vai abrir-se, bora. Virando aqui de boa. Espera assistir o passado. Olha os diálogos. Esse é o meu número novo, então, diga-me no seu ponto. Bom, bom. Talk to you later. Mais um ponto aqui. Parando devagarzinho, tranquilão. E foi. Sempre tem que cobrar passagem, o negócio, ele agiliza de uma forma muito boa. Bora, galerinha. Entra aí. Show. Já deu, né? Todo mundo entrou, simbora. Partiu. Opa, tem uma porta aberta ainda, hein? Fechou. Virar a direita aqui. Eita, cubicalçada, que uma beleza. Galera, eu fiquei sabendo que tem um rádio no busão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar ele, pra vocês verem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Rádio. Eu tava mexendo aqui, eu vi, ó. Citação de rádio. Vamos ver como é que é isso aqui. Ligar. E aí, bicho piruleta. Olha o rádiozinho, galera. Que da hora. Próxima citação. Não é uma rádio, por dizer, né? Sim, umas músicas que o jogo colocou. Não sei se essas músicas dá flag, não. Mas vamos passando pra próxima rádio aqui. Que da hora. Que da hora. Olha, até ganhei uma... Uma conquista ali. Que da hora. Deixa tocando aí. Se der flag, der o flag. Não tem importância, não. Que da hora, galera. Vou abaixar o volume aqui, porque, né? Vai me dar um flag aí. Vai penalizar o canal e deslike. Sobe aí, meu povo. Sobe aí que a balada andante aí tá passando. A baladinha do Iggy. Mudou o nome da linha pra balada do Iggy. Simbora. Tá tocando aí, ó. Braseide. Vamos tocar. Próximo. Ó, rockzinho. Que da hora, galera. Vamos ver se algum possuído ainda vai falar alguma coisa da música. Vou deixar tocando aí. Vou deixar tocando baixinho. Cara, eu fui perceber isso no... No centésimo episódio da série. Por que que eu não liguei o rádio antes, cara? Que loucura, cara. Vamos lá. Olha, a musiquinha é até bacana, galera. Não sei se dá flag, não. Essa é uma bagaça. Fica pro próximo. Bastante música. Tá trocando até. Os passageiros tão de boa. Ninguém tá falando nada. Vamos deixar tocando aí. Será que algum deles fala alguma coisa? Opa, sinal vermelho. Freio aí. Por sorte, eu não tomei multa ainda. Porque eu tava com a... Controle de velocidade desativado. Ó, amarelou-se embora. A esquerda. A linha tá evoluindo bem. A linha tá agradável de fazer. Estamos fazendo ela rápido, né? Porque a gente não tá cobrando passagem. Isso faz a gente ganhar um tempo... Gigante. Faz um sinal. Vamos segurar aí e esperar, né? Não tem jeito. Vamos dar uma olhada como é que tá a galera aí. Dança aí, galera. Vocês estão desanimados demais, só. Vou querer uma baladinha no busão aí. Show de bola. Antigamente, na minha cidade, os busão tocavam musiquinha também. Eles ficavam tocando uma rádio da própria empresa lá do busão. Eu não sei porquê. Acabou. Os busão foi ficando velho. Rádio para os funcionários não ligaram mais. Mas antigamente, tinha aqui também na cidade. Eles tocavam essas musiquinhas. O tempo parou-se. Mais um ponto aqui. Um dos últimos. Acho que esse é o penúltimo ponto da linha. Bora, povo. Quem desce, desce. Quem sobe, sobe. Um pelego só. Ah, tem mais um aqui na frente. Olha a atrasada ali. Goi, meu filho. Vai perder. Vai perder. A mulher tá atrasada? Correu. Esperei atrasada entrar. Da hora. Não sabia que tinha isso, não. Simbora. Que maneira. A mulher atrasada ali. A gente esperou. Ela entrou e agradeceu. Pelo menos é educada, né? Valor a pena esperar. Eu tô correndo aqui. Será que tá atrasada também? Não, sei que tá, não. Tá correndo pra atravessar a rua. Mas nem isso. Tá doidona mesmo. Vou trocar de música. Tá, gente. Acha uma legal. Bora, sinal. Agarrou? Sinal agarrou, hein? Não quer abrir mais. Simbora. Vamos entrando aqui. Nem bandido. Show. Tô indo em direção ao nosso último ponto, galera. Tô vendo o que que dá. Ah lá. Último ponto. Vamos ver se eu for faturar algum cash aí nessa rota. Acho que a gente vai conseguir fazer ela num tempo recorde, né? Foi muito rápida mesmo essa linha aqui. Nenhum 10 minutos a gente fez ela. Limitador de velocidade tá agindo, ó. A gente tá andando aqui na mesma lesma. E o último ponto foi alcançado. Parar aqui. Deixa eu desligar o rádio, né? Chegando no último ponto. Show de bola. Deixa o povo descer. Eu esqueci de abaixar o piso. Desce aí, meu povo. Vou dar uma olhada do lado de fora aqui. Beleza. Geral desceu. Vamos dar o oito aqui. E encerrar a nossa rota rápida. Rota expressa, né? Cinco estrelas, ó. É, moleque. O negócio tá bom. Show de bola. É os nossos retornos da semana, né? Estamos com 253 mil em caixa, que é muito bom. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Beleza. Ó, como vocês podem ver, o jogo não deu aí a recompensa porque não tem motorista na linha. E eu não tenho motorista disponível também. Vou fazer o seguinte, galera. Contratar o motorista. Vou contratar esse Chris Kennedy aqui, ó. Trabalhando na NASA. Qualquer um que trabalha na NASA tá bom pra gente. Show. A gente já tem outro ex-funcionário da NASA aqui, ó. Tá bom. O ex-funcionário da NASA sendo motorista de busão. Tá certo. Vamos colocar ele aqui nessa linha. Show. Cumprimos. Mais um objetivo. É... Galera, é isso aí. O episódio aqui foi rápido. Uma linha rápida. O objetivo em si foi rápido, né? Uma linha... Uma rota expressa. A próxima é mais monstruosa. A próxima a gente tem que fazer 90% da cidade preenchida com pontos. Vai dar uma linha aí de uma hora. Com certeza. Agradeço a quem nunca assistiu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Abraço, Bing. E falou. E aí É... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.